Galera, quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já viu casais vendendo trufa pra casar? Quem já viu levanta a mão? Ou pessoas vendendo trufa pra casar? Quem já viu levanta a mão? Porque aparentemente tem uma TikToker que odeia e não gosta de gente que se junta pra vender trufa pra casar. O que está acontecendo? O que houve? Quem está vendendo trufa pra casar? Por que está? Qual o problema disso? Tem problema? Não tem? Não sei, vamos descobrir agora neste maravilhoso vídeo. Pode entrar Beta Boechat, a nossa collab forçada. Já que a Beta não grava comigo, obriguei ela a gravar esse vídeo agora. Pode entrar a Beta. Fala, Beta. É hoje mais um dia de treta da consciência de classe. Gente, mais uma treta envolvendo pessoas, opiniões, TikToker. Como sempre, né, gente? É isso aí. A gente está aqui pra trazer a treta. Eu gosto da treta. Eu gosto do suco da treta. Ainda mais quando é uma treta leve e gostosa. Espero que essa seja leve e gostosa. A treta é o quê? A animação, que é uma mão na bunda e uma mão aonde? Na consciência, galera. É isso aí. Hoje tem uma treta que é uma dessas tretas que vai dividir opiniões. Vai dividir opiniões. Se vai dividir opinião, eu já sei. Quando é treta assim de dividir opinião, eu já sei que eu vou ser xingado nos comentários. E você também, Beta. Uhul! O hate vem. O hate vem. Será que eu vou concordar com você, Beta? Ou vou discordar? Será que teremos uma rixa? Jean e Beta têm uma rixa. Eu sei que você é em casa. Junte a família. Basta o vídeo num jantar, assim, num almoço de família de domingo, que eu tenho certeza que você vai ter muito assunto pra comentar. Porque isso aqui é bom. Essa treta, ela nasceu aqui, ó, no perfil dessa querida aqui, que chama Honey Macedo. Eu vou nem... Vou botar aqui já, ó, o vídeo dela. Não vou nem tocar, porque tem música. É isso. Ela comentou assim, ó... Cansei de esconder. Tenho raiva de gente vendendo trufa ou brigadeiro com plaquinha de nos ajude a casar. Dois mortos de fome querendo viver de miséria. E aí, óbvio que a galera não... E aí já vem a pergunta. Cada um com seus problemas. A pessoa quer vender o negócio dela pra casar? Deixa vender o negócio dela pra casar. Mas aí, será que tem alguma discussão mais profunda aqui? Tô vendo muito no superficial. No superficial, qual é o problema? Não estou entendendo. Me explique. Será que já acabou o vídeo? Deixa cada um vender o que quiser e fazer o que quiser. Now the world I'm... É só abrir a placa. Ou não? Será que não? Não gostou. Comentários. Vamos para os comentários. Por quê? Vocês acham que quem vende doce na rua é miserável? Coloquei meu silicone, fiz lipo, comprei meu carro, tirei meu marido do CLT e amanhã entro na minha própria casa. Isso tudo vendendo trufa? Na rua? Mulher, que isso? A outra botou... A pessoa inventa de casar e eu que tenho que pagar? Cansei de esconder. Tenho pavor de quem cuida a vida dos outros. Mas eu achei que só comprava quem quisesse. Aí, onde você mora é obrigado. Aí, outros comentários. O bom é que tá meio dividido, né? Pelo visto. O barraco está instaurado, galera. De que lado você está? Do lado vendo trufas ou do lado jogo um carro e quem vende trufas? Brincadeira, tô brincando. Não tem essa opção. É isso tudo bem. Cansei de esconder. Tenho raiva de gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Aham. Aí, outra que já comentou. Dois pobres querendo juntar pobreza. Você vê que a galera nos comentários tá dividida. Tá dividida, amiga. A galera não tá juntas. E qual a sua opinião, Beta? Eu já tenho a minha. A minha é um pouco em cima do morro. Mentira, não. É porque eu tenho uma opinião dividida sobre esse caso. Mas já fala ou eu espero você falar. Mas aí, se eu esperar você falar, pode ser que a minha opinião seja levada pela sua. É que eu acho que é uma discussão muito ampla. A gente vai ficar falando aqui muita coisa. Porque eu tenho uma opinião bem extensa sobre isso. Mas vamos lá. Vou esperar um pouquinho pra poder dar a minha opinião. Porque a minha opinião é realmente extensa. Vai dar um vídeo bem longo. Tá tipo assim, meu Deus, metade acha realmente que né, tá concordando aqui com a diva. E a outra metade não. Aí a diva, obviamente, já meteu o quê? Mais um conteúdo. Um conteúdo atrás do outro. Todos eles têm música. Então eu canto aqui pra vocês uma canção. A menina respondeu assim, ó. Se vocês entendessem o propósito do casamento diante de Deus, ajudariam e sairiam do pecado também. Aí, isso que me irrita. Aí vamos lá. A pessoa casar, botar casar como uma expectativa primordial por conta de religião. Sendo que na vida, óbvio, você pode ter sua religião, mas existem coisas mais importantes, né. Você ter um trabalho, né. Você vender a trufa pra poder comprar uma casa. Existem coisas que eu acho que estão numa categoria de necessidades básicas da vida. Estão acima de você se casar. Será que essa é a discussão? Ou estou me antecipando? Não sei. De todos os comentários, ela escolheu logo esse, que é o puro suco do surto. E a menina respondeu, se manca, tu quer patrocínio, patrão. Melhor usar os 10% do dízimo logo. E pra tua informação, nem toda pessoa é libertina ou mantém relação só porque não faz parte da tua igreja. Do nada, menina. Do nada. Gente. Do nada. Meteu um sai do pecado. É porque Deus falou, é, juntai-vos e vendei-vos trufas no cenário. É isso aí, Deus não falou não, gente. Não lembro de ter lido. E olha que frequentei a catequete todinha. Pra casar-vos. É isso, com certeza. O cara, o casal ali que tá indo no sinal vender trufa é porque tá querendo o quê? Casar? Não. Ter festa? Não. É sair do pecado, com certeza. É sair do pecado. E aí, ó. Mais um aqui. Fiz uma trend do preconceito com gente sem estudo, sem moradia, sem trabalho fixo, tentando vender trufa pra casa. Ah, tá. Então, no começo eu tava tendo uma opinião, agora eu já meio que mudei. Entendi que a crítica foi sobre isso mesmo que eu tava falando. Das pessoas que priorizam simplesmente casar acima de qualquer outra necessidade, como se casar fosse o supra-sumo da vida, né? Como se fosse a coisa mais importante de você casar. Sendo que você não vai pensar no estudo, não vai pensar em trabalho, não vai pensar em moradia. Tem muitas coisas mais importantes do que simplesmente casar. Juntar dinheiro pra casar. Você deveria estar juntando dinheiro pra comprar uma casa, pra pagar um estudo, né? Pra fazer outras coisas. E se você não tem já essas coisas. Se você já tem tudo isso, né? E aí você quer vender trufa pra poder casar. Se você já tem os outros negócios, eu acho que ok também, né? A pessoa que quiser fazer isso. Mas se não tiver, acho realmente uma prioridade meio estranha. Mas aí, vamos lá. Será que essa vai ser a discussão? ...e atingir os idiotas que romantizam a miséria com o discurso de... É apenas um sonho. Eita, Brasil, que não vai pra frente com gente que não sabe interpretar o básico. É que eu acho que abriu margem o primeiro. Fiquei com muitas perguntas também. É, mas agora você respondeu. Mas aí eu sou um pouco lento também. Aí também não posso ser colocado muito na categoria. Porque eu sou lerdo e um pouco burro. Então, na primeira, eu entendi uma coisa. Você foi explicitando nos outros vídeos, eu já consegui entender mais abrangente. Tá? Me desculpa meu erro. Me desculpa. Vida, não é um morango não. Otários. Mas calma que a gente vai chegar no momento onde ela vai comentar. Por enquanto, tá sendo só indireta com música. Só indireta com música. Aí, ó, a querida, inclusive... Vamos ver os comentários desse também, ó. Porque o bom tá sendo a treta dos comentários, né, gente? Queria saber como faz pra pagar as contas com um sonho. Não aguento mais usar dinheiro. Ai, eu também. Nunca erra, isso é fato. Minha vereadora. Sim, o pior é que tem gente que acha isso certo. Seríamos ótimas amigas. Meus pensamentos se alinham muito com os seus. Obrigada. Não é pra mim, né? Obviamente. Realizações têm que ter condições. Maravilhosa, minha vereadora. Habla mais lenda. E aí, menina, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Ah, eu também vou dar. Que eu ainda não dei minha opinião profundamente. Mas eu entendi o ponto do vídeo e tenho opiniões diversas. Que talvez não sejam uma resposta exata do que vocês queiram ouvir. É porque as minhas opiniões, elas são muito divididas. Porque eu sou uma pessoa que eu tento enxergar todos os lados. Entendeu? Então, assim, é uma coisa complicada. Ah, Gê, ó, escolha um lado. Às vezes o lado é o meio. Porque é o lado que tem mais coerência de você enxergar um lado e enxergar o outro. Porque vamos combinar? Nem todo mundo tem instrução, ou entende o suficiente, ou quer realizar certas coisas. E pra outras pessoas, umas coisas são mais importantes que outras. É uma discussão muito ampla. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Meu Deus, vocês sabem que eu sou a maior defensora do povo querer casar. Eu também. No primeiro que tem. Né? Já fiz muitos vídeos. Casa quem quer, do jeito que pode. Ajuda quem quer, não vai quem não quer. E é isso. Entendeu? Acho isso também. Isso aqui falando sobre pessoas, o povo falando assim. Ai, se não tem dinheiro, vai cobrar das pessoas casamento por adesão. A cobra vai quem quer. Vocês sabem muito bem que eu sou a favor. Caso a pessoa queira fazer um casamento por adesão, ela não vai obrigar ninguém. Ela vai encher o saco de ninguém, nada disso. Mas... Se você fizer um casamento por adesão, eu vou? Não. Mas... Você pode fazer... Cadê? Não, mas eu acho que cada um tem que fazer o que quiser mesmo. Se não tem dinheiro, óbvio que não vai ter um casamento super luxuoso e vai cobrar 500 reais de cada um. Né? Que isso aí é festa de formatura. Também, né? Sei lá, né? Mas, obviamente, que se a pessoa não tem dinheiro, ela não tem que fazer um festão pra todo mundo. E bancar geral. Faz uma festinha, um negocinho bovinho. Também acho, uma coisa mais sutil. Luiz, tá tudo certo. Eu não tenho nada contra, vocês sabem disso. Mas esse caso aqui é um pouco diferente, porque aqui tem um pouco do tan-tan-tan. Eu queria aqui a música do Partido Comunista, mas infelizmente eu tenho essa aqui. Quase é mesmo. E aí, um monte de gente é criticando ela, falando... Ai, vender trufa é um trabalho digno, não sei o quê. E aí, a querida, ela postou dizendo que ela também já vendeu trufa. Aqui, ó. É música também, graças a Deus, obrigada. E aí, ó, todo trabalho é digno, não sei o quê. Aí ela... O que ela falou? Eu comprei meu carro vendendo trufa. Eu comprei meu carro vendendo trufa. Cadê? Eu paguei minha casa vendendo trufa. Trufa tá caro, né, menina? Que isso? Dá pra comprar uma casa, um ca... Ai, trufa é gostoso, né? Quem quer fazer uma trufa pra me mandar? Adoro trufa. Arranca um casaco, tudo com trufa. Jocada. Eu paguei minha pós-graduação vendendo trufa. Eu ganhei 10 mil vendendo trufa. Gente, olha que oportunidade. Gente, eu vou largar tudo pra vender trufa também. Até o cachorro compra trufa. O seu odeio é pobre. Ai, que tudo. O cachorro compra trufa. Nunca vi tanta gente burra reunida em um único vídeo. Parece eu advan... Ninguém disse que trufa não é trabalho digno. Tem de trufa por mais de um ano pra pagar os estudos. A crítica foi sobre vocês não terem nada na vida. Absolutamente nada. E ainda assim, a única ambição de vocês é se casar com alguém tão fudido quanto... Vocês entenderam o ponto da diva, né? Meu Deus. Mas a gente sabe, né, que aqui... Bem, eu ia falar sobre interpretação de texto. Sobre as pessoas conseguirem entender o que as pessoas estão falando. Mas a gente tá na internet que você fala assim... Eu amo azul. Quer dizer que você odeia amarelo? É. É isso mesmo que eu falei, né? Eu amo com você, diva. E aí... Eu tenho uma opinião mais complexa e uma opinião mais simples. Era a opinião mais complexa. Eu entendo o ponto que ela quis dizer. E a opinião mais simples é... Cada um cuide da sua vida. Cada um escolhe as suas batalhas. Quer juntar dinheiro pra casar? Com trufa? Com fudido? Com rico? Aí fica a seu critério, meu amor. Porque quem vai colher os frutos de suas escolhas é ninguém mais, ninguém menos do que tu mesmo. Tá? Então, quer juntar trufa pra casar com o fudido? Você vai. Quer juntar trufa pra casar com o rico? Você vai. Quer casar com ninguém? Não casa. Quer fazer trisal? Faz trisal. Quer morrer sozinho? Boa sorte. Um beijo a todos, entendeu? E fiquem com Deus. É isso, eu acho. Mas essa é a opinião simples. Mas eu entendi o ponto dela da discussão, que provavelmente vai entrar numa discussão aqui sobre educação, sobre o capitalismo no geral. Acho que a gente vai entrar nisso aqui de novo, porque ultimamente o capitalismo anda nos engolindo tanto que todos os vídeos são sobre isso. Realmente veio aí. Ele. Quem? O pronunciamento sem música. Graças a Deus. Obrigada por sair do pecado. Tem uma trend aqui no TikTok com a música do Justin Bieber, chamada Sorry. E aí, várias trends aqui na plataforma consistem em você destilar o seu ódio sobre as pessoas. Ser machista, misógino, homofóbico... Eu amo. Várias trends aqui na plataforma consistem em você destilar o ódio. A última vez que eu vi, chamava internet. E menina, depois que o X, o Twitter, foi cancelado... Ai, meu Deus, o Twitter se espalhou, gente. Agora tá em todo lugar. Olha, eu consegui ser xingado no Facebook. Eu nem posto lá. Foram me xingar no Facebook. Depois eu vou ver se eu trago pra vocês, se eu achar. Tava bem embaixo. Eu fui catar meu Facebook. O outro dia eu falei... Meu Deus! Vieram me xingar no Facebook. Sim, vieram. O bueiro abriu em outros lugares impressionantes. E aí, quando você é cancelado, você fala assim... Ah, eu quero só uma trend. No meu caso, eu utilizei essa trend pra trazer umas verdades na cara de vocês. Muita gente não gostou e disse que eu tava com um discurso de ódio ao pobre. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou me desculpar pelo que eu falei. Absolutamente. Pelo contrário. Vou fazer muito mais. Pra quem não gostou, senta aí que eu vou piorar. Fiz a trend... Pra quem não gostou, foda-se, que vem mais aí. Com o seguinte tema. Tenho raiva de gente com plaquinha de trufa nos ajude a casar. Não tem dinheiro... Eu amo. Nos ajude a casar! Eu gosto de gente que é isso, que articula. Eu gosto de gente que dá vida pelo conteúdo. Eu articulo, ó. Olha a minha articulação, Beta. Você acha que eu articulo bem, Beta? Fala pra mim se eu articulo, Beta. Eu fiz um conteúdo falando que eu não gosto de gente que tem plaquinha de trufa. É pra me ajudar a casar. Não. É, gente, foda-se. Faz o que você quiser com a sua trufa. Eu tenho mais o que fazer. Eu tô aqui, ó, passando meu lip balm, entendeu? Ó. Hey, I just met you. And this is crazy. Vamos dar play. Gente, com placa do... Gente, tô levando leve, mas não sei se vai ter uma discussão mais profunda. Mas acho que vai, tá? Tô sentindo que tá indo pra esse caminho. Tu me ajuda, desculpa, para casar! Dinheiro tem onde cai vivo e tá querendo dividir miséria. Aí, várias crias do Pablo Marçal, do empreendedorismo, do mini coach. Ai, porque eu comprei a minha casa com trufa. Ai, porque eu comprei meu carro com trufa. Ah, porque trufa é um trabalho digno. Ah, porque você tá sendo classista, elitista. Queridos, eu já vendi trufa pra pagar os meus estudos. E essas mesmas pessoas que estão... Gente, eu não acredito. O TikTok, ele proporciona umas coisas pra gente. A gente tem a treta da estilista do vestido. A gente tem o cara que trai a mulher no casamento. A gente tem a trufa, a ter treta da trufa. P*** e pariu, sabe? O TikTok, ele proporciona um negócio pra gente. Que nem outro dia lá, a treta da roupa de Halloween. É umas coisas tão fútil que eu amo. Eu amo! Eu amo! Vamos dar play. Pagando de palatas da moral aqui, de boas... Gente, na moral, é por isso que o Brasil tá diabético. Não é possível. Não é possível. Quantas trufas é possível vender? São aquelas que não descem o vidro no semáforo pra te ouvir falar a propaganda da tua trufa no sinal. São as pessoas que te olham como se você fosse um pedinte. Porque o trabalho de ambulante e de vendedor é menosprezado pela maioria de vocês. Mas aqui, vocês são palatos da moral. Sempre, meu amor. Isso aqui é o TikTok. O povo aqui, o que mais viraliza é a gente ajudando o morador de rua no TikTok. Mas quando passa, só falta cuspir. Mas no TikTok é uma emoção! Meu Deus! Que Deus te ajude! Deus te ilumine! Que bom! Ai, que caridade linda! Dá 50 reais pro meu... A maioria das coisas que eu vejo no TikTok assim... Primeiro que já me irrita, né? Já falei pra vocês que me irrita aquele negócio do povo que a gente... Ah, o pessoal falando sadfishing que a gente falou agora há pouco. Pois é. Isso rola muito no TikTok, mas não é nem só isso, não. Aquele povo também. Dois reais é um presente misterioso. Se um TikTok me para na rua e fala dois reais é um presente misterioso, eu viro um tapão na cara dele que eu vou virar notícia. Dois reais é um presente misterioso? P*** nenhuma! Eu não quero nada! Se me oferecer mais dinheiro, eu pego o dinheiro, já falei. Que isso, palhaçada! Usar minha imagem por dois reais é um presente misterioso? Ninguém perguntou, né? Ninguém que perguntou a minha opinião sobre isso, mas tudo bem. Ai, que maravilhoso! Só não queria na minha rua, da minha casa. Na vida real, vocês detestam serem incomodados em ambientes públicos por alguém pedindo alguma coisa, oferecendo uma rifa, oferecendo uma trufa. Vocês detestam! Vocês detestam, tá? E aí, eu quero abordar algumas coisas com vocês porque eu já fiz um vídeo uma vez falando que filho não é pra pobre. E eu abordei várias... Eita, meu Deus do céu! Onde vai chegar esse vídeo? Eu tô bem preocupado. Camada de raça, camada de classe, porque eu tenho consciência de que mulheres pretas, periféricas, mulheres pobres, de modo geral, não têm acesso à educação. Muitas delas não terminarão a escolaridade. Os métodos contraceptivos pelo SUS não são tão acessíveis quanto vocês pensam. Você acha que quer chegar lá no postinho e falar, eu quero 10 camisinhas. Olha, eu nem vou entrar nesse detalhe porque aí eu vou meter o pau no SUS e aí eu defendo o SUS também. Olha, enfim, eu tenho consciência de que... Defenda o SUS, mas com... Com caldela, isso. Essa gravidez indesejada é fruto de abuso que acontece dentro de casa. Que as igrejas fazem um trabalho desgraçado em ficar imputando casamento cedo pra vocês porque vocês têm que casar pra não pecar. Como tinha muita crente aqui se batendo nos comentários dessa crente que eu fiz, falando, ai, melhor a igreja ajudar com casamento do que eles viverem em pecado. Melhor a igreja comprar uma rifa do que viverem em pecado. Jacó trabalhou mais de 14 anos por Raquel, eu não vi ele fazendo palhaçada de rifa pra se amontoar. Vocês aí com 18, 19 anos colocando essa juventude sem estabilidade financeira pra casar, emprenhar, achando que a igreja tem que ajudar com cesta básica... Ah, foi uma crítica... Ah... Entendi. Pois. Casamento não tem finalidade de fornicação. Eu sei que vocês, às vezes, não querem gastar com uma camisinha e por isso vocês casam pra trepar em paz como se não tivesse... Mas o objetivo do casamento não é isso, tá? Nasci na igreja, cresci na igreja e sempre eu... Não sou eu que tô falando nada. Gente, ela tá falando umas coisas assim, ó. Ela não tem medo. Ela não tem medo. É disso. Não que eu não concordo. Ai, Betta. Tô rindo. Eu tô até, ó. Tô até roxo. Tô só ouvindo aqui, ó. Assistindo. ...de merda de vocês. Ah, é melhor casar do que viver em pecado. E aí colocam um bom dia que não tem nada na cabeça, que não terminou o estudo, que não tem trabalho, que não tem nada pra casar. Só porque tem que furumfar, sem... Imagina, né, menina? Com tanta coisa pra fazer, com tanto cartão de crédito pra pagar, com tanta boleto de mensalidade, de conta de luz, de conta de água. A coisa mais importante da minha vida é não viver em pecado. Mas eu já tô na colinha do capeta, né? Então até aí eu já não tô mais preocupada. Ah, eu também. Sou viado, aí a vida também já é mais difícil pra gente. Aí não tem muito pra onde correr. Isso. Já passei adiante. Graças a Deus. Que libertação. ...empecar. Tá com papel assinado. Ó, igreja, tô transando, hein? Mas tô casado. Enfim, continuando. Quando eu fiz o vídeo Filho Não É Pra Pobre, eu não tava impedindo o pobre de procriar ou de parir. Eu tava abordando que o Estado... E tem sim obrigada... Da mesma forma que com essa trend, eu não tô impedindo o pobre de casar com outro pobre. Eu tô questionando os objetivos. Da mesma forma que com essa trend, eu não tô impedindo o pobre de casar com outro pobre. Eu estou questionando os objetivos. De nos conceder várias coisas, já que nós pagamos impostos. Porque se o Estado não tem que dar nada pra gente, não tinha nem que ter estado nessa merda. Essa é a verdade. Então a gente paga por segurança, lazer, educação, saúde. Ok. E aí eu disse, se você quer ter filho, você tem que pensar 20 vezes mais. Quando eu fiz essa trend, de que você tá com uma plaquinha nos ajuda a casar sem ter emprego. Ai, às vezes é uma renda extra. Eu falei que era uma renda extra, mas é que quando eu comecei, o vídeo não é sobre você. O mundo não gira ao seu redor. Entendeu? Aí eu peguei e falei, ó, gente... Nossa, isso aqui, inclusive, é um problema de muita coisa na internet, tá? Não estamos nem falando só sobre esse vídeo aqui. Estamos falando no geral. A gente posta um negócio na internet, às vezes, já aconteceu comigo, né? Num mire ninguém acerta 15 pessoas. Gente, vamos lá, né? Tudo é sobre todo mundo. Às vezes você vai ver um vídeo e falar, hum, que assunto bosta. Tem nada a ver comigo, passei. Hum, tem nada a ver comigo, passei. A gente não precisa ler o negócio, enxergar o negócio e falar assim, hum, como é que eu posso fazer isso ser sobre mim? Hum, um vídeo sobre venda de trufas tem a ver comigo. Às vezes não tem a ver com a gente. Quando não tem a ver, a gente só passa. Não tem nada a ver com a gente. Gente, ó... Beijo e próxima. Se a gente parou ali, acho que tem que ser diferente. Olhar e falar, hum, me reconheci aqui. Legal, vou assistir. Olhei e falei, não me vi, next. É ótimo. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem renda, não tem estudo, não tem uma ambição de crescer na vida e de prosperar. Qual é a ambição? Casar. Pra emprenhar e vir aqui no TikTok pedir fralda, porque tá cheio de mendigo virtual aqui. Aí vocês tacando o pau e indo no vídeo e falando, ai, essa plataforma virou uma plataforma de pedinte, estou cansada dessa plataforma. Olha, gente, sinceramente, falei e não volto atrás. Não é sobre você, sobre o seu trabalho árduo, sobre o seu trabalho duro, porque, como eu disse, eu já vendi trufa pra pagar os meus estudos e é um trabalho digno. Ninguém tá falando de você vender a trufa. A gente tá falando da finalidade, dos objetivos, quando você é um fodido. Entendeu? Quando você é um fodido, você, ai, que é o meu sonho. Já diria a mãe Rosana, você não nasceu herdeiro, você nasceu guerreiro. Incorpora essa personalidade de China, filha, e vai lutar pelo teu futuro. Eu amo essa mulher. Amo. Procura. É que tem tantas camadas, né, que às vezes as pessoas não têm a informação ou o estudo ou, né, o entendimento mesmo de enxergar as coisas além de uma coisa micro, que é a vida, né, de cada um individualmente, né? Então, às vezes, pra aquela pessoa, o casamento é o ápice da vida. Tipo, vender a trufa e conseguir casar é o ápice da vida. De fato, não deveria ser, mas aí é um problema muito maior do que a pessoa que quer casar vendendo a trufa. Que nem a outra discussão que a gente tava tendo no outro vídeo. Gente, os problemas são muito maiores do que as pessoas. É o sistema, sempre o sistema. Eu não sei nem se você tem que explicar qualquer coisa, fazer qualquer tipo de comentário. Lá, ela falou, nossa, a trufa era ponta do iceberg. Pois é. Porque eu acho que a antropologia que já tá dada. Ela tá dada. Eu acho que aqui a... A Lorena falou a trufa foi só a gota d'água pra diva. Pois é, tipo, esse vídeo não é sobre trufas, eu acho. O materialismo histórico tá dado aqui. Vou ter que dar minha opinião repetindo a diva, entendeu? Porque assim, não é nem repetindo. Eu entendo que muita gente pode ver isso aqui se sente extremamente agredida. E é óbvio que não quer dizer que ela seja certa. Eu acho que isso aqui é um ponto de vista a ser levado em consideração. Eu vou comentar um pouco mais pra frente. Mas é óbvio o que ela tá falando. Lógico que ela tá falando de uma forma carioca. Uma forma carioca que é uma forma bem doce de falar. Mas esses pontos aqui tem que ser levados em consideração, né? Pra gente entender seu planejamento familiar. Pra entender sobre prioridades. Qual será a prioridade de um casal jovem que não tem emprego, que não tem isso, que não tem aquilo, que tá juntando dinheiro? Mas aí como é que a gente vai esperar que a pessoa tenha essa visão de mundo se a gente tem uma educação tão falha? Porque pra gente entender isso e debater sobre isso aqui a gente tá num lugar de muito privilégio, né? Óbvio que a gente tem que fazer esses vídeos pra, né? Fazer as pessoas discutirem e pensarem sobre. Mas a gente aqui já tá numa visão muito privilegiada das coisas de fora, sabe? Dinheiro pra fazer um matrimônio de toda a lista de prioridades dessa pessoa. Ah, mas isso quer dizer que a pessoa pra lá não pode ser feliz? Isso quer dizer que a pessoa pobre não pode ter filho? Isso quer dizer que não sei. Não, não quer dizer isso. O que quer dizer aqui é que estes são pontos a ser... É, ela nunca falou sobre a trufa. Ela especificou sobre a plaquinha e casamento. Pois é. Terem considerados, por exemplo, será que não vale a pena mais fazer um bolinho? Ai, meu sonho é casar, não sei o que. Mas ok, mas depois de casar, como é que paga a conta? Quando juntar, vai pagar as coisas como? Será que não é melhor, sabe? Mas aí será que essas pessoas... pra conseguir fazer um negócio? Até que seja... Abre um negocinho de trufa, entendeu? Ser aí um CEO de MEI, ser um negócio aí que tu abre um negócio pra você, pra você conseguir ter uma dignidade, pra você conseguir ter uma coisa. Só que aí, vem aí umas outras pressões por fora, que eu não vou dizer quais, que vão dizer não, não, não. Não. Ter trabalho? Não. O importante é não viver no pecado. É isso, gente. Mas vamos combinar? Essa discussão é válida mesmo. O pecado pra casar não precisa ter festa. Só fala só antes. Então é isso. Eu acho que a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de entender que isso que está sendo falado não é uma proibição, não é uma condenação das pessoas que querem fazer. Se você quer lutar e você realmente tem... Aí você tem um trabalho, você não sei o quê, você já tem uma vida estabelecida, mas você quer ter um casamento legal, você quer ter uma festa, e aí você vai ter um trabalho por fora. Que nem ela falou aqui, uma renda extra, um trabalho por fora. Um negócio que você está se esforçando mais ainda pra você ter uma coisa que você sonhou, pra você ter uma festa, etc. Ok, mas eu acho que não é sobre isso que ela está falando. Ela está falando sobre pessoas que não têm nem como pagar uma conta no final do mês, mas está juntando para uma coisa que é em algum nível supérflua. Mas algumas pressões acabam colocando isso lá pro topo. Algumas pressões, às vezes religiosas. Eu entendi o ponto. Da lista de prioridades. Precisa explicar isso? Eu acho que não precisa. Mas ficou bem explicado, Beto. A internet precisa sim. Sim. Infelizmente, precisa. O óbvio precisa ser dito. Precisa. Aí, calma aí. A Diva começou a comentar. Sabe qual é a dificuldade desses comentários? É o seguinte, desse tipo de fala. Esse tipo de fala que... E aí é também um pouco do trabalho que eu tento fazer minimamente nesse canal, que é o seguinte. Quando a gente vai pra uma fala que é num espaço limítrofe da opinião, isso quer dizer o quê? Que não é uma opinião tão... Tem que causar... Eu não sei usar essas palavras. Eu acho a Betta muito sensata. No espaço limítrofe. Que lindo isso. Jamais seria capaz de formular essa frase. Quando a gente tem uma opinião no espaço limítrofe, eu vou até anotar isso pra poder usar isso em algum vídeo meu. Opinião no espaço limítrofe. Lindo isso. Lindo. Não sei se serei capaz de usar em outro vídeo, mas vou tentar. Sim, não sei o que, né? Ou não tem que não sei o que, né? É uma opinião que tenta ver os dois lados. É uma opinião que começa... É a minha, Betta. É a minha. Dá uma abertura pra você começar a... É a minha, Betta. Tá com algumas coisas que se você exagerar muito são problemáticas. Sim, Betta. Mas que se você der alguns passos atrás é realmente algo a se considerar? Sim, Betta. Por exemplo, você nunca pode dizer que uma pessoa que não tem dinheiro é proibida de ter filho. Nossa, sim. Que eu já vi gente falando, né? Ai, que pobre não pode ter filho. Ai, nossa, sim. Isso é um absurdo. Certo. Mas as pessoas precisam refletir. Mas você tem que ter a consciência de que talvez a falta de dinheiro seja um fator preponderante na hora de pensar será que eu devo ter filho ou não? E a gente também tem que pensar nas pessoas que não chegam nem nessa discussão porque não tiveram instrução ou educação suficiente pra entender o peso de ter um filho. Porque pra essas pessoas as coisas podem ser mais simplificadas por conta delas não terem tido tanta educação. Então também tem que entender essa outra vertente, sabe? De que não dá pra julgar tipo, vocês deveriam pensar às vezes essas pessoas elas são colocadas nesse lugar por falta de educação e por falta de acesso, sabe? Essa discussão é muito ampla. Muito ampla. Quando você abre um pouco essa porta pra vamos dar dois passinhos aqui nesse canto dois passinhos nessa direção pra pensar sobre esse assunto nem que a decisão no final seja eu vou fazer assim mesmo e tudo certo tem gente que dá 40 passinhos pra frente e acaba chegando nessa coisa aqui, ó. Eu não sei como nenhum político aparece com a proposta de esterectomia no parto de pobres. Ah não, gente. Aí o povo também que opinião é essa? Não é possível isso, não. Essa pessoa tava falando zoando. ou não tomar a força Não é possível isso. de pessoas miseráveis e irresponsáveis. O nome disso aqui Eugenia. A gente pensar sobre planejamento familiar é importante? É importante. A partir do momento que a gente acha que pessoas pobres devem ser castradas né? Porque é aquele pensamento que vai se desenvolvendo, né? Aquele pensamento que é assim porque vamos pensar em planejamento familiar vamos pensar que assim, poxa talvez não valha ter dez filhos, né? Talvez não valha porque talvez não vai ter condição de dar uma vida minimamente decente pra criança É um passinho que a gente dá O problema é que a gente desce um pouco uma ladeira e chega nesse lugar E até onde eu sei a Diva vai comentar sobre isso Eu confio no ser humano que ele é capaz de lidar com assuntos complexos sem descer a ladeira da maluquice É porque isso aqui proposta de esterectomia no parto de pobres isso aqui é uma maluquice absurda tipo assim A gente tem que confiar que a gente é capaz de fazer isso A gente tem que confiar que a gente é capaz de falar, por exemplo como eu falei no último vídeo que meritocracia é uma coisa muito importante a partir do momento que as pessoas partem do mesmo lugar Sabe esse papo? Não é meritocracia é um lixo isso não existe ou trabalha enquanto eles dormem né Só que merece quem se esforça Não Tem um meio do caminho nessa história Tem um meio do caminho que a gente pode falar É importante sim que a gente dê o mérito a pessoas que se esforçam mas ao mesmo tempo a gente tem que estar na mesma realidade ali porque senão fica um negócio muito disparado Lembrar que nem todo mundo sai do mesmo ponto A gente tem a capacidade como humano Eu confio em Beta você está dizendo tudo mulher eu estou concordando tudo até o momento fiz pequenos adendos mas ótimos pontos e apontamentos Beta Beta vamos se candidatar? Vamos Brincadeira Não vou não E você? Eu confio em você que me assiste que a gente tem a capacidade de lidar com o complexo Sabe aquela história de que toda vez que um problema complexo tem uma solução simples provavelmente você está sendo enganado Total Exatamente assim que funciona as soluções simples Não existem soluções simples para problemas complexos é isso que você vai falar Beta porque é exatamente isso que eu já falei em vários vídeos Somos gêmeos Pois elas vêm para te dominar normalmente porque você tem um nível de ignorância tão forte sobre aquele assunto que você realmente acha que a solução para a violência é armar todo mundo entende? Soluções simples para problemas complexos Pois é Tô falando aqui Vai querida Comenta Nossa a Beta ela deu uma aula nesse vídeo esse vídeo deveria ser passado em colégios e se quiser me coloca o recorte do vídeo e eu comentando e se você aluno está assistindo aplauda agora na sala de aula plá 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 professor que tudo estou dando uma aula palmas ao professor que exibiu esse maravilhoso vídeo é o aluno que está assistindo Beta vai falar mais prossiga Beta Tá aí esse é a filhote do Hitler aqui Calma Calma Ei calma Pera Novamente na frente do George Mbib eu falei que gente sem condição financeira de parir menino fica botando menino no mundo empurrando rifa vai a pote pra gente comprar e sustentar o menino e aí isso abriu margem pra Gente maluca doida do boeiro normalmente a gente realmente esse é o problema quando a gente quer ser adulto aparece o capeta pra falar esse tipo de coisa absurda e tem gente que fala menino é verdade é por isso que eu falo cara as pessoas é por isso que eu prezo muito pelo meio do caminho Jean você é em cima do muro sou mesmo e tenho muito orgulho porque é isso quando você tá em cima do muro você consegue ver todos os lados todas as vertentes e consegue ter uma opinião né que englobe a visão de todo mundo quando você é um negócio muito assim é vai pra esse caminho aí ó esterectomia pra pobre tipo gente que loucura é essa que que é isso vamos acalmar e também para fugir dos processos não é Jean Samuel falou claro Samuel e também as vezes a gente tem que dar uma pequena sambada aqui para não tomar um famigerado processo no Toba até porque já fui ameaçado mas nunca processado recebi já coisa extrajudicial mas nada judicial chegou extrajudicial é um extra não chegou o judicial espero que entendam não castra todo mundo logo por quê vamos usar uns dois neuroninhos para pensar por quê a pobreza deve ser uma doença a pessoa é vítima de um sistema que faz com que ela seja pobre ela é vítima de um sistema que faz com que ela esteja na base da pirâmide e ainda assim ela vai ser punida gipsy já nunca foi processado mas já fui muito ameaçado de processo por ex já tomei ameaça já tive muita extra já tive muito já recebi muito extrajudicial agora processo processo ileso amor ileso até o momento nunca sabemos o dia de amanhã que ideia boa galera poxa nat fala assim eu não sei como nenhum político aparece com a proposta de esterectomia no parto de pobres ou não tomar a força de pessoas miseráveis é calma pelo amor de deus não é por aí não é vovó volta a dormir vovó não 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 os Estados Unidos não vai não não vai vir safe Trump não primeiro nós não podemos forçar as pessoas a se castrarem a gente não as pessoas não são bichos obrigada consciência elas têm raciocínio às vezes elas não utilizam mas oh meu deus olha esse pequeno anjo atrás dela olha a boquinha dele está sonhando lindamente vou tirar o chat daqui que vocês estão atrapalhando o soninho dele pronto fala mais gente para ele não acordar elas têm consciência e é direito delas decidir sobre o que elas querem fazer o problema claro Nath não são os pobres vamos começar por essa parte o pobre se ele quiser ter filho ele pode ter filho eu sempre falo filho não é para pobre vocês estão entendendo que tem dois assuntos misturados aqui tem o assunto da trufa e ao mesmo tempo ela fez essa outra polêmica do negócio dos filhos mas tem a ver os assuntos dá para entender essas duas polêmicas elas são misturadas nesse tema mas estão um pouco dentro do mesmo universo que falam sobre você planejar a sua vida de acordo com a sua com a sua realidade financeira tanto o negócio da trufa para casar quanto o negócio de ter filho são assuntos polêmicos são assuntos delicados mas que eu confio em você querido espectador ouvinte para a gente ter um um ambiente adulto de reflexão porque de fato não é nada para nós se depender desse sistema nem filho nem bicho nem amor nada tudo que esse sistema puder tirar de nós ele vai tirar no entanto as pessoas precisam ter o direito de decidir o problema não é só o dinheiro o que eu quero dizer com isso é importante ter estabilidade financeira para colocar uma criança no mundo é importante mas não é o suficiente porque está cheio de gente que tem pai e mãe com dinheiro mas tudo sequelado da cabeça não tem amor não tem carinho não tem acompanhamento não tem presença paterna materna e isso importa isso importa porque crianças precisam de modelo de exemplo de convivência da mesma forma que você criar cachorro e dar ração e água não é suficiente criar criança enfiar numa escola particular dado o boi do melhor também não é suficiente sem a sua presença é preciso de contato é preciso de contato se nós tivéssemos um sistema humanizado isso que ela está falando é tão importante porque a gente acha que a pessoa pobre ela não vai conseguir criar um filho porque ela não tem riqueza financeira mas tem muita gente rica que não consegue criar filho porque não tem riqueza social riqueza cultural riqueza de afeto a pessoa acha que dinheiro entrega tudo entrega muita coisa mas não tudo tem filho de rico tanto é o que eu ia falar eu não sei se ela vai falar isso mas o que mais tem é rico desgramento né causa aí criminoso tem muito que tal tá porque dinheiro não faz a gente saber criar filho não o problema não seria os pobres terem filho porque o estado deve sim fornecer o que nós precisamos e antes que apareça alguém falando assim quer dizer que o pobre vai viver de bolsa família meus queridos primeiramente primeiramente nós pagamos impostos pra ter saúde educação lazer tudo que está na constituição nós pagamos impostos se o estado não pode prover ele que se foda não tem mais estado então a gente não precisa do estado porque se cada um pode viver por si cada um pode ralar e trabalhar e ter o seu pra que o estado eu percebo que esse preconceito de vocês vem quando as políticas públicas envolvem os pobres então ah por que que não pode ter pro une por que que não pode ter bolsa por que que não pode ter cota por que que não pode ter bolsa família bolsa verde bolsa enchente porque é pobre é preto é gay e aí essas pessoas são marginalizadas e aí vocês não querem que essas pessoas tenham direitos mas elas têm porque elas também pagam impostos então sim é direito delas tá o nosso inclusive quem mais paga imposto é pobre país queridos ele é fruto de escravidão estupro e genocídio então falar que todos nós temos oportunidade não faz sentido não partimos do mesmo ponto nós ainda eu vou ficar calada só vou ficar calada gente ela está a bola os resquícios da desgraceira que foi a formação histórica do nosso país nós ainda carregamos esse extra porque a gente não nasceu de chocadeira a gente nasceu de anos e anos de exploração não foi assim bem-vindo ao Brasil tá esses resquícios na nossa economia na nossa cultura em tudo em absolutamente tudo então esterilizar os pobres tirar os filhos dos miseráveis não é a solução melhorar a qualidade de vida dos pobres melhorar a qualidade que revolucionário nossa amiga mas como assim você quer melhorar a qualidade de vida você quer dar vida digna a pessoas para que elas possam ter filho e ter capacidade de gerar e de crescer com essa criança com dignidade meu Deus você chocada a vida das mulheres é a solução quando eu vejo pessoas reclamando que cada vez as mulheres não querem mais ter filhos e que isso é culpa do feminismo isso não é culpa do feminismo isso é culpa de um sistema que nos coloca apenas como objetos entendeu que nos coloca apenas como ah quer saber vamos decidir por você aqui você não vai abortar você não vai parir ou então você vai parir você vai procriar é assim nós somos marionetes do sistema outra coisa interessante tem muita gente que fala assim ah não mas é isso que o capitalismo quer muitos pobres para ser mão de obra barata então a solução é o pobre não fazer mais filho queridos perceba uma coisa quem domina quem domina é a elite nós somos a maioria mas nós não somos os dominantes é só a gente entrar em uma crise de natalidade uma crise econômica uma crise qualquer crise que a gente entrar direito de preto direito de mulher tudo é questionado tudo é colocado em pauta todos os direitos dessas minorias serão flexibilizadas agora imagina você sendo pobre nós pobres você acha que eles não encontrariam uma forma de nos subjugar de nos obrigar a parir perpetuar queridos quem está no domínio a elite quem está no domínio a elite eles não são a maioria mas eles têm o domínio então pensar que o certo é castrar os pobres tirar o filho dos miseráveis isso não é solução isso não é política pública e isso é um discurso muito, muito, muito problemático eu não quero levar vocês para esse lado eu quero que vocês sejam críticos de um sistema de merda assim eu quero que vocês sejam inteligentes o bastante para ser explorado por esse sistema mas ter base suficiente para que se algum dia Deus queira que isso não seja só um sonho da minha cabeça se um dia houver uma revolução estejamos preparados fisicamente economicamente isso que falou não é contradição dá para concordar com algumas pautas de um lado e discordar de outro chama-se opinião própria é gente é que é isso sabe as pessoas elas se contradizem mesmo porque não existe concordar 100% com uma coisa se você tem uma opinião por isso que às vezes eu falo nossa aquela coisa do lance em cima do muro às vezes a opinião em cima do muro é porque você tem muitas opiniões diversas e muitas visões diferentes sobre uma mesma situação sabe você não precisa necessariamente defender tudo de uma situação inteira sabe academicamente entendeu é minha gente não basta ter conhecimento só aqui não tem que ter ó porte físico aqui também coisas importantes a comentar sobre esse vídeo você na sua casa tem todo o direito de discordar todo o direito de discordar o que ela está falando aqui pode ser irreal loucura etc para muita gente está tudo certo e está tudo certo de verdade muita gente não vai concordar mesmo não ninguém a gente tem formas diferentes de ver o mundo e de acreditar se a gente está minimamente pensando em como que a gente pode chegar a um mundo melhor para todo mundo a gente tem muitas formas de chegar nesse lugar e cada um tem uma forma que acredita tem gente que acredita que é através de um sistema diferente tem gente que acredita que é através desse próprio sistema tem gente que acredita em muitas coisas e não está errado fazer isso você pode acreditar no que você achar que é melhor o que não dá são algumas coisas a gente passar por determinados limites por exemplo limites dos direitos humanos o limite de você não engasguei pois é que é muitas vezes um discurso que a gente ouve aí vindo de muitos lugares das pessoas tipo esse bagulho de esterectomia para pobre tipo gente vamos lá existe a base aí que é os direitos humanos que aí já é complicado não invadiu o corpo de uma pessoa para esterilizar essa pessoa só porque você acha que ela não tem direito de ter filho como da mesma forma é do tipo você tirar o poder de voto de alguém porque você acredita que aquela pessoa ela não tem capacidade intelectual para poder votar que é mais ou menos o que a gente ouve por aí é o direito de alguém porque você não concorda ou acha que a pessoa não deveria existir porque é viado várias coisas podemos entrar em várias discussões aqui tem alguns limites que a gente não pode ultrapassar agora se dentro desses limites a gente consegue debater como fazer para ter um mundo melhor aí é maravilhoso gente a gente deveria estar muito conversando sobre isso tem menos certezas sabe mais dúvidas mas eu acho que não é dúvida que a gente cresce bastante por isso que os meus vídeos são todos assim e vocês gente não sei teve um vídeo meu que eu assisti uma treta não lembro agora do que foi que eu assisti a treta e no final do vídeo eu falei assim gente eu não tenho uma opinião não conclui nada assistindo esse vídeo vou ter que pensar mais sobre porque eu faço ao vivo eu falei não tenho uma opinião para dar para vocês e eu fui tão xingada como assim você não tem uma opinião amores às vezes a gente não conclui uma opinião assim às vezes você assiste um negócio e você fala não sei o que pensar disso preciso de mais tempo para refletir e aí você demora se você tem uma opinião papum sobre tudo temos um problema porque às vezes você não está parando para refletir o suficiente sobre aquela informação você dizer que você sabe que você tem certeza que a sua opinião é aquela por isso que eu não tenho problema nenhum de falar não tenho opinião sobre isso não sei o que falar sobre isso não sei quem está certo dependendo da situação que tiver e é isso quando eu tenho uma opinião alguma coisa para agregar eu falo quando eu não tenho amor eu não tenho opinião como assim você não tem opinião você não tem não você não quer falar amor eu não tenho opinião você quer me obrigar a ter uma opinião de um negócio que eu não tenho ainda eu preciso construí-la aguarde estou em live às vezes eu estou assistindo um negócio aqui minha opinião está sendo construída enquanto eu estou assistindo minha cabeça muda não sou um ser imutável opinião e análise exatamente Ronald Santos às vezes o não sou capaz de opinar é a resposta certa sobre alguma coisa sabe muita gente diz que não então é isso eu acho que você pode super discordar está tudo certo também acho para onde virou esse vídeo mas é isso né às vezes eu faço esses vídeos aqui que nem o vídeo que eu fiz da menina da influenciadora que faz provador de roupa falando lá do ai meu Deus agora ninguém quer ser funcionário é meu amor a gente está aqui para ser debochada para rir mas também para falar de coisa séria sim detesto é isso cara uma mão no humor e uma mão na consciência sabe é isso Beto é isso Brena falou ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo se as pessoas entendessem isso seria tudo muito melhor melhor não ter opinião do que sair falando merda amor eu deveria eu quero fazer uma tatuagem e colar na minha testa Brena eu vou colar isso na minha testa Brena porque o que a gente mais vê na internet é gente fazendo tweet é gente fazendo vídeo sobre coisas que não entendem quando eu faço um vídeo sobre alguma coisa que eu não entendo eu não falo ou eu ouço o que as pessoas tem a dizer e falo gente não sei ainda não tenho uma opinião cala a boca cala a boca sim você não tem uma opinião ai que cima do muro fala cara decide fala o que você pensa amor o que eu estou pensando eu estou falando que é eu não tenho uma opinião tenho que ter inferno não tenho que ter naquilo para dizer o que eu tenho ou não o que fazer mas aqui no caso eu tenho uma opinião e estou ao lado da diva até o momento e tem algumas controvérsas aqui mas já expliquei o que eu acho vai lá empurrando na mão quer casar vai no cartório e casa sem ai aqui voltamos para o assunto do da trufa do casamento da trufa saímos do que do tan 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 do Karl Marx para por favor para de gritar dando ônibus melina e detalhe quando você não compra alguns Samuel falou decisão rápida apenas para pedidos pizza dividir o lanche com alguém etc ai Samuel vou te falar que até nisso às vezes eu demoro mas realmente deveria ser mais rápido porque isso é bem chato de ficar atrasando a vida dos outros ambulantes ficam muito chateados seja uma trufa seja uma paçoca o que for porque às vezes eles vêm até com um papelzinho né ah tô com uma mãe acamada sei lá alguém na minha família é especial é autista sempre tem um motivo e às vezes é mentira inclusive Wesley Wesley te amo não opinar é uma escolha uma escolha é um tipo de opinião as coisas se constroem aos poucos ficar no meio é escolher estar aberto a aprender e com essa linda mensagem do Wesley eu vou ficando por aqui brincadeira não acabou ainda não gente e aí você fala nossa mas você duvida muito das pessoas duvido de todos porque as pessoas usam tópicos muito sensíveis para se promover hoje em dia depois da grávida eita que eu não falei nada não isso aqui não é indireta para ninguém não até eu não acredito mais em ninguém então queridos às vezes a gente não ajuda porque a gente realmente não tem todo mundo está com seus problemas com as suas lutas com as suas lidas e quando eu falo para vocês não se relacionarem com alguém mais fodido com você não é que você tem que arranjar um milionário se você assim como eu é pobre o milionário não vai olhar para você e falar meu Deus é a Marimar vou dar uma fazenda para ela isso é novela mexicana a gente tem que acordar para cuspir inclusive galera que está assistindo aí estou aberto a ganhar 4.200 da mensalidade quem quiser estou aberto a ganhar uma fazenda sim estou aberto a ganhar um apartamento uma viagem um carro quitado estou aberto a todos vocês que estão aí nossa gosto tanto do Jean me trouxe tantas boas memórias vou dar um carro a ele eu vou receber com todo amor e carinho ah poxa Jean é tão legal vou dar 4.200 reais para ele estou super aberto super aberto mesmo só me mandar uma mensagem que eu respondo você com muito carinho relacionamos com os nossos iguais mas quando eu falo para você procurar alguém não tão fodido quanto é alguém que tem objetivos alinhados com os seus você estuda ele estuda você trabalha ele trabalha e assim por diante aí sim dá para construir alguma coisa de repente eu fiquei só ouvindo só vendo o cachorro ali atrás vocês viram? de boaça a outra aqui a classe trabalhadora a tudo produz a tudo a classe trabalhadora a tudo pertence ah gente vocês entenderam e o cachorro está ali ó ai que delícia essa expressão junta a miséria é uma das falas mais eugenistas que eu já vi eugenista é o que eu falei que era aquele comentário lá da esterectomia eugenismo nada mais é do que um pensamento um pensamento né pensamento assim político baseado relativamente em um surto que as pessoas acham que chama ciência que é uma coisa que diz que as pessoas botaram o cachorro é alguém que não tem opinião em paz ela militando e o cachorro ouvindo a palestra deitado elas são assim ó naturalmente diferentes umas das outras e umas valem mais do que outras umas são mais importantes são melhores do que as outras tipo assim ai sei lá a raça azul ela é muito melhor que a raça rosa vamos matar todo mundo rosa? vamos vamos castrar os rosas? vamos é isso aqui que é eugenismo em plena forma e a gente ouve às vezes alguns comentários bem assim né vamos tirar os direitos dos veados? vamos eu faço questão de parar tudo que eu tô fazendo pra responder esse comentário eu faço questão essa expressão juntar miséria é uma das falas mais eugenistas que já ouvi nem sabe o significado de eugenia tá atribuindo o significado do cu pra vir aqui e falar merda concordo gente ela é babadeira ela é uma estudante de direito me admira ter esse tipo de postura engraçado que usa do tiktok e vive fazendo vaquinha primeira coisa eu não vivo de tiktok aqui não é minha fonte de renda essa conta não é monetizada nem essa conta e nem a conta do patas se eu fosse depender de pessoas como você da sua benevolência pra manter o projeto o projeto nem existiria ela tem um projeto de resgate animal sim só pra vocês entenderem o contexto com relação a vaquinha nós fizemos uma vaquinha uma única vez que nunca bateu a meta pode entrar no perfil do patas tá lá estagnada a vaquinha o que nós conseguimos de doação amiga você tá precisando de ajuda pra fazer vaquinha conhecer uma galera que eu posso te indicar que é especialista a gente pagou os nossos débitos de clínica e a vaquinha tá lá parada até hoje grande parte dos meus vídeos aqui eu falo sobre política e pauta social é contado nos dedos quantas vezes eu falo sobre o patas então eu vou falar uma coisa pra você pra quem não sabe gente eu tenho um projeto social que resgata a caixa a vacina a gente ajuda animais em situação de rua animais de família baixa renda é um projeto muito bonito a gente tem perfil aqui no instagram então querida tiktok nunca foi minha fonte de renda não me mantenho por aqui tá essa conta não é monetizada e a vaquinha tá lá estagnada fazer doação e aí quando ela continua o comentário ela fala assim ó eu me senti ofengida porque eu gostava do conteúdo dela e eu vim de brigadeiro pra casar problema seu o vídeo não é sobre você se você não é eu amo isso gente eu amo as pessoas o vídeo não é sobre você eu falei isso no começo do vídeo o seu próprio exemplo pessoal pra se agredirem pra se sentirem ofendidas por uma coisa que foi falada a pessoa não consegue entender que o que ela está falando como eu posso fazer esse vídeo que eu estou assistindo aqui que apareceu na minha for you ser sobre mim em vez de simplesmente passar ele e cagar não eu não vou cagar eu vou assistir esse vídeo eu vou puxar pra minha realidade e eu vou xingar porque foi pra mim que você apareceu na minha for you me mandaram não amor foi o algoritmo que jogou isso pra você às vezes foi um erro tá do próprio algoritmo o algoritmo jogou e falou será que essa pessoa vai achar que é pra ela às vezes não vai não é especificamente sobre pessoas que venderam trufa pra casar o que ela está falando é sobre a ideia a ideia de que você não tem porra nenhuma e você está fazendo a única coisa que você pode fazer que é vender trufa pra um treco que tem zero prioridade na vida de um ser humano que não vai te dar nada casar não vai te dar nenhum futuro casar é uma coisa maravilhosa linda incrível pra sair do pegado o que pessoas fazem quando estão felizes e podendo e com condição agora tem outras milhões de coisas que você precisa ter antes de você pensar de fazer uma festa de casamento é esse o ponto dela não é sobre vender trufa amor até porque você pode casar sem fazer uma festa de casamento se você quer sair do pecado é só você casar lá no cartório e pronto vai te custar muito menos muito mais do que isso se não é o público-alvo não tem por que você se bater existem várias camadas de pobreza várias camadas de pobreza você e eu estamos em uma dessas camadas de pobreza existe uma disparidade entre quem nasce na pobreza e quem nasce na miséria quem nasce na miséria querida não tem chance não tem acesso a informação eu sou uma pessoa de esquerda sim eu me importo com políticas públicas sim eu me importo com os pobres sim e é por isso que eu tento fazer eles serem conscientes porque um trabalhador que acorda 5 horas da manhã pra trabalhar vim de brigadeiro trufa porra que for ele chega 7 horas da noite cansado em casa ele não tem nem energia pra pensar em que achamar o sistema sabe quando que vai ter uma revolução nunca se depender dessa continuidade de vida miserável sabe por quê porque as pessoas estão esgotadas demais ai vai dar uma treta esse vídeo no canal ai eu já tô até vendo já Fernanda falou entendo o que ela disse só não concordo e é isso gente vai ter gente que não vai concordar mesmo e tá tudo bem entendeu é opiniões diversas sobre assuntos diversos a vida é plural não somos obrigados a concordar com tudo isso aqui é um vídeo pra gente tudo na vida a gente posta um negócio assiste você vai assistir um negócio no meu e vai falar gostei desse vídeo do Jean isso aqui eu não concordei muito o que a pessoa disse no vídeo a gente assiste as coisas aqui pega pra gente o que é importante o que não é joga fora mas joga fora num assopro de agradecimento pelo que veio veio pra mim não concordei mas obrigado pela informação veio pra mim peguei o que é importante não retive o resto vai com Deus é assim é assim que vivemos a linda vida mas é isso gente realmente que eu tô vendo que às vezes dá uma discussão do tipo assim ai concordo pode discordar e concordar não tem problema nenhum inclusive essa é a parte legal de trazer vídeos assim até porque esse vídeo aqui é um vídeo que realmente vai gerar discussões que vai ter de aeroporto de unfollow galera fazendo aquele aviso atenção estou deixando a seguir já falei gente se quiser dar unfollow primeiro que eu não tô falando como corto 100% ponto número 1 segundo que esse canal é sobre isso é tenho resolvas também mas a gente trazer assuntos difíceis pra ver se a gente consegue pelo menos né fazer com que a nossa cabecinha pense de outras maneiras terceiro que precisa avisar não viu a tudo certo o sistema mantém ocupado demais pra pensar em protestar pra pensar em revolução não tem nem energia pra isso porque passou o dia inteiro numa luta então quando você falar de eugenia romantizando miséria falando ai eu vim de brigadeiro pra casar problema seu não coloque um projeto social sério que nunca recebeu uma doação sua como pauta do seu discurso miserável não faça isso quem quiser ajudar o projeto inclusive a gente tem o pix tem o link da vaquia vai lá doar vai ajudar pra ver o que a gente faz tá cada um com a sua causa se pessoas tiveram boa vontade de te ajudar a casar comprar teu brigadeiro ótimo a causa animal é extremamente Samuel falou trufa mens finalmente o assunto da trufa voltou então vocês podem ajudar vocês ajudam a câncer de talbaté vocês ajudam a paz iiii eu não falei nada solo mãe solo gente que vem aqui pedir fralto isso aqui é uma plataforma de pedintes vários mendigos virtuais fazendo live pedindo aqui mas a causa animal é extremamente inferiorizada porque vocês se acham muito mais importantes do que bicho e é por isso por cantar o seu comentário que eu prefiro ajudar bicho do que gente eu nossa odeio essa fala aqui eu vou ter que discordar muito da diva é isso eu não vou nem entrar não vou entrar nesse assunto que eu não sou boba eu acho que a gente discorda as mesmas coisas mas nem por um caralho ao lado e uma coisa não anula a outra né mas eu discordo muito dessa fala mas tudo bem gostaram eu tô um pouco com medo duvido ai gente eu gosto desses vídeos que viram grande caos nos comentários eu gosto disso eu gosto do caos não é do caos ai tem uma remela no meu olho ninguém me avisou olha eu tinha uma remela no meu olho há um tempão olha uma remelona olha uma remelona ninguém me avisou ninguém me avisou enfim é um vídeo pra gente discordar concordar avaliar falar putz isso aqui me abriu mente pra isso não abriu pra isso isso aqui eu jogo no lixo é isso gente pega a informação que você gostou agora uma coisa que todos nós temos que concordar em união dando as mãos uns aos outros e todos vamos concordar agora neste momento é todos ficamos com vontade de comer trufas quem quer comer uma trufa levanta a mão eu quero eu quero comer uma trufa eu quero comer uma trufa eu quero comer